Fala aí desenhista, no vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui para você um speed drawing de um desenho mangá, no caso vai ser um rosto feminino. E a minha ideia é estar trazendo novos desenhos autorais aqui, speed drawing deles, tá? E a ideia é que seja frequente isso, tá? Mas antes de eu seguir aqui, deixa eu me apresentar caso você não me conheça. O meu nome é Mateus Machado, eu sou especialista em desenho há praticamente mais de 10 anos. Também eu sou designer gráfico, designer de aplicativos, artista plástico, autor do livro desenhista como ganhar dinheiro com o seu talento, fundador do desenho online e também autor do curso de desenho online.net. Aprenda a desenhar os seus próprios personagens, tá ok? Então vamos aí para o speed drawing desse rosto mangá feminino. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto